Oi minha gente, vou começar um vlog assim, bem baixinho. Eu tô aqui num médico, hoje eu tô na 28ª semana, eu tenho que fazer um exame de exame, mas eu vou conversar com vocês depois sobre isso, tá? Oi gente, estamos aqui na sala de ultrassom, ela já fez ultrassom, não pode filmar. Saindo daqui eu vou fazer um exame, tenho que fazer um exame nas 28 semanas pra ver se tem diabetes gestacional. E aí eu vou, vocês vão acompanhando então a minha rotina de hoje do exame, esperar o médico chegar, ele vai dar, vai falar como é que tá, se tá tudo bem, mas tá tudo bem com certeza. Rodrigo tá aqui, quer dar um oi? Oi. E daí é isso, aqui a sala, pra vocês verem, é meio outra geração assim, ó, essa aparelhagem, daí tem um monitor aqui que a gente pode... A gente pode olhar aqui por esse monitor. E é isso. Tô esperando o médico entrar agora. E aí eu tô aqui. Não tem... Ela foi fazendo, ela faz tão rápido. Gente, assim, ó, saímos lá do médico, né? E aí eu vou fazer o exame agora, das 28 semanas que eu falei pra vocês, só que não pode comer nada. É de... Só pode comer proteína. Então eu vim com o Rodrigo no Longhorn, que é um restaurante bem bom de carne, né? Só que eu não posso comer nada. Então só vou pedir uma carne que eu vou dividir com ele. E eu vou começar um pouco da carne, porque eu tenho que fazer... Esse exame tem que ficar, tipo, uma hora. Ela vai me dar um líquido pro bebê e eu tenho que ficar uma hora esperando reagir no sangue. E aí fazer o exame pra ver como é que tá a minha glucosa, essas coisas. E... Então, já tá sendo super legal. Aí eu falei pra atendente, olha, prometo que eu vou voltar aqui depois pra comer tudo que eu tenho direito. E aí, pessoal? Deixa eu falar, já tô aqui no coisa... Já tomei o negócio que tinha que tomar. Já saímos de lá, já vim pra cá, já fiz. Agora tem que ficar aqui uma hora. É... O remédio, na verdade, parece uma fanta laranja. Aí você tem que tomar, é uma garrafa, assim, tipo, generosa. Aí você tem que tomar e ficar uma hora esperando. E é o que eu tô fazendo. Agora eu vou ficar aqui. São uma hora da tarde, quando for quase duas horas eu tenho que voltar pra lá. E ela vai tirar todos os exames que ela precisa. Isso é o que a gente faz na 28ª semana de gravidez. É... Então, se você tá chegando perto, se prepara, amor. Que a sua hora vai chegar também. Depois você me conta aqui nos comentários se você fez esse exame, como é que foi aí no Brasil. Eu não precisei estar de jejum. Algumas pessoas precisam, mas eu não fiquei de jejum, mas eu só comi ovo e carne. Eu quero saber de vocês, tá? Oi, gente. Tudo bom? Estou começando. Na verdade, estou continuando, né? A parte do diário de gravidez. Hoje é semana 29. Rodrigo está aqui comigo. Hoje é dia de ultrassom. E depois consulta com o médico. E aí eu vou pondo vocês a par. Vocês assistiram já as cenas da semana 28, né? E agora é a semana 29 hoje. Certo? Então tá. Com fábrica. Acabei de acordar. Estou com essa cara de travesseiro orto bom. Se vocês forem que eu tenho até a marca da máscara que eu uso pra dormir. Travesseiro orto bom. Não é máscara de beleza não, tá? Antes fosse, né? Não, é máscara de sipap. Máscara de sipap. Sim, no espanhol. Sita, pia. Como é que tá? Pia, não. Pra quem tem apneia do sono, tem que dormir com uma máscara. Ah, então ele dorme com uma máscara, gente. Ele já é... Ele é meio Star Wars na hora que ele dorme. Ele é só um Star Wars, eu tô usando a camisa do Boba Fett, ó. O gordo usando a camisa do Boba Fett. Não aguento. Fett, eu não aguento. Bom, enfim. Hoje tem ultrassom em médico, né? Tá animado pra ver o ultrassom? Você já viram algumas imagens que eu acho que eu já pus, né? Olha minha cara, gente. É muito cedo. Tipo, a gente acordou 15 pras 8. São 9 horas agora porque tá atrasado. De fazer ultrassom, mas não pode mais filmar, né? Não dá pra filmar, não dá pra mostrar nada. Mas a gente tirou umas fotos. Eu sei que vocês querem me ver. Tcharam! Eu vou arrumar de um jeito que eu possa mostrar. Pelo menos pra vocês. A gente tirou algumas fotos. E agora a gente vai passar com o médico. E essa semana é isso. A partir de agora, toda semana, né? Toda semana tem que vir no médico. Pra ir acompanhando. E olha a cara de sono, gente. Gente, a gente acordou muito cedo. E a gente tá esperando há muito tempo aqui. A semana que ela tá checando são os batimentos cardíacos pra ver se tá tudo bem. O tamanho do bebê, tudo. Pra ver se tá com um problema e tal. Mas graças a Deus tá tudo certo. E foi isso que ela checou no ultrassom mesmo. E a partir de agora, toda semana tem que checar. Até decidir quando que vai ser o melhor dia pra nascer. E vocês vão acompanhando. Chamaram aqui pra vir na sala, né? Ó, é a sala de médico. Assim, vocês querem ver. Só tem uma mesa. Uma caminha. Aí aqui tem a pia, o Rodrigo. A pia, o Rodrigo no celular, eu. Essas parelhagens de medir pressão, essas coisas. Agora a gente tá esperando o médico vir dar um check-up. Assim, pra dizer como é que estão as coisas e tal. E aí acabou, né? A consulta do dia de hoje. Mas tô continuando, tá, gente? Não vai embora, não. Vai continuar isso aí. Gente, o médico acabou de sair daqui. E eu tenho uma novidade falsa. O bebê não vai nascer em julho. Ele vai nascer antes. Na semana 38 ou 39. Ele não vai esperar as 40 semanas. E ainda não decidiu se ele vai fazer parto natural ou se ele vai fazer cesárea. Ele vai ver na hora. Mas com certeza não vamos esperar até julho. Então, ele vai nascer em junho. Tá? Então, essas são as novidades que eu tenho pra vocês. E agora eu vou tomar uma vacina. Qual que é a vacina que eu tenho que tomar, Rodrigo? Tétano, difteria e pertosses. Isso daí. Tétano, difteria e? Pertosses. Pertosses. Eu não sei o que que é essa última, no caso. Mas tudo bem. Vai doer. Tudo bem? Vai doer, gente. Eu tô animada de saber que vai doer. O marido é tão animador. E essas são as vacinas que eu tenho que tomar, que são pra proteger o bebê também. Isso tudo que a gente tá fazendo aqui agora. Então, essa novidade é quente pra você que tá assistindo esse vlog. E se você quiser continuar acompanhando a minha gravidez, se inscreve aqui no canal. Não perde. Porque você vê que é novidade todo tempo. Eu achei que ia nascer em julho. Já não vai mais. Não vai esperar 40 semanas. Ele vai acompanhar toda semana agora. Na 38ª, 39ª semana. E agora é a hora da vacina. Então, gente. Já voltei pra casa. Pra resumir, ela me deu essas vacinas. E como, então, a gente já conversou sobre isso. Que a minha gravidez é considerada de risco aqui nos Estados Unidos. O doutor não vai esperar as 40 semanas. Então, pode ser que o bebê venha com 37, 38, 39 semanas. Ele vai me acompanhar, então. Agora, toda semana, até chegar mais perto. E eu vou avisando vocês, tá? Você só tem que estar inscrito aqui no canal. Pra você acompanhar tudo. E acho que a melhor coisa, lá no Instagram e no Snapchat, se alguma coisa acontecer assim, de surpresa, eu vou avisar vocês por lá. Porque não vai dar tempo de gravar, né? Mas eu espero que essa nenê espere até as 35, 36 semanas. 37, 38. Pra vir. E eu vou continuando fazendo o Diário de Gravidez por aqui, tá? Muito obrigada por acompanharem, por assistirem, por fazerem parte desse momento tão incrível da minha vida. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!